Ah, é o seguinte, se liga só, ó, hoje eu vim pegar minhas encomendas de bugger aqui que o cliente fez Meu chefão tá aqui, ó, esse aqui é o homem, tá? Eu vou fazer diferente hoje, você quer comprar em atacado nosso, mercadoria, top, tá? Top de linha 200 mil por cento, ó, olha aqui a qualidade do nosso produto, ó É a, a, a mais, tá bom? E não é pirâmide não, viu? Não é pirâmide não, ó Aqui é corre, viu? Vim pegar os meus, ó, tá dando corda aqui, ó, como que funciona a corda dos relógios? Fala aí pro pessoal Quantas vezes? Olha lá, se liga, ó, por exemplo, galera, como que dá corda num relógio? Primeira linha a mais, ó, tá lá, vai, Diego Tá vendo que vai funcionar, só que a série não vai ir Certo Olha lá, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis vezes, certo? Aí, tá vendo, ó, dura quanto tempo a corda dele assim, Dada? Mais ou menos 24 horas 24 horas, do jeito que ele fez ali, ó, certo, ó Todos a mais, garantia de um ano Aqui não tem como, tá? Não tem como Vidro safira Entendeu aí, galera? Hashtag procura, não tem como errar Hashtag... Quer entrar no grupo de atacado? Vai procurar aqui, ó Hashtag doc desse piso Entendeu? Qualquer plataforma, pô Entendeu? Vai achar nós aí, ó Quer entrar no grupo de atacado nosso? Chama aqui assim, ó Quero grupo de atacado, tá bom? Chama Não tem esse de, ah, vou na loja Vai vir na loja? Ó O espaço é aberto, galera Aqui não tem restrição, entendeu? Tá ligado? Sem compromisso Ó Não tem jogo sujo aqui É jogo limpo, ó Olha lá, ó Hoje é só venda de um clientinho que eu peguei Certo? Vou estar entregando pra ele agora E depois Dúvida Fala, Danilo, eu quero entrar no grupo Vai chamar, sabe onde? No link que vai estar aqui abaixo do... Do vídeo Nos comentários Fecha o chefão Mais uma É nóis Acredita